O que é o seu amor? Eu chamo o vento para me elevar Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo Eu chamo o fogo para me purificar Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas Chamo o universo para me iluminar Eu chamo a água, chamo a chuva, chamo o rio Eu chamo todos para me guardar Eu chamo o fogo, chamo o sol, chamo as estrelas Chamo o universo para me iluminar Eu chamo a água, chamo a chuva, chamo o rio Eu chamo todos para me lavar Eu chamo o pai, o velho, a palma e o tapão Eu chamo o fogo, chamo o poder da criação Eu chamo o mar, chamo o céu e o infinito Eu chamo todos para me libertar Eu chamo o pai, o velho, a palma e o tapão Eu chamo o fogo, chamo o poder da criação Eu chamo o mar, chamo o céu e o infinito Eu chamo todos para me libertar Eu chamo o Cristo, eu chamo o mundo Eu chamo o Cristo, eu chamo o mundo Eu chamo a força de todos os orixás Eu chamo todos com suas forças divinas Eu quero ver o universo iluminado Eu chamo o Cristo, eu chamo o mundo Eu chamo o Cristo, eu chamo o mundo Amém. 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 o corpo, o corpo saudável. O corpo, o corpo, o corpo, o corpo. O corpo, o corpo, o corpo. O corpo, o corpo, o corpo. O corpo, o corpo. O corpo, o corpo. O corpo, o corpo. 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 Amém. 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 Eu acoloro, porque eu me encontrei por aí, mas eu coloco para mim, mas eu não faço isso. Eu não fico. 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 Eu fico. Então, eu não sei, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é melhorar a joven para uns semelhantes. Claro que ela é no barco. Não há mais. Não há de nada como um lado. Quando o país não há algo, vamos poder fazer um lado. Quando o senhor vem, vamos poder fazer o batalho ras recently. E quando o senhor vem, vem o seu corpo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL